Olá amigos, tudo em paz com vocês? No vídeo de hoje vocês vão aprender como fazer uma escada em balanço na frente da sua casa, beleza? Este vídeo vai ser feito de uma maneira diferente, vocês vão assistir eu executando o trabalho. No fim do vídeo vou falar para vocês as técnicas que eu empreguei para poder fazer esse trabalho, medidas dessa escada, tá? Então veja o vídeo até o fim que vocês vão aprender bastante coisa, beleza? Eu sou o Sérgio Eduardo, você está no canal Truque de Mestre, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, acompanhe a gente nas redes sociais e bora para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 da jardinagem que você explicou pro cliente sim, o que que eu sugeri pro cliente lógico, a gente dá as ideias aí o cliente que é o gosto dele mas eu deixo sugestão pra ele de ele colocar pedras aqui, mais ou menos igual tá essa terra, então o jardineiro dá uma molhada tira um pouco dessa terra e não levanta mais do que isso, por quê? porque aí aparece por completo a escada, o que que acontece muito quando é uma escada realizada como essa daqui, o pessoal enche isso daqui de pedra e tampa tudo, e aí o que que vai acontecer vai tirar toda a visão do detalhe da escada e aqui tem duas lâmpadas cada escada são lâmpadas direcionais elas vão clarear pro meio eu também, o que que a gente fez? eu procurei fazer a emenda do meio invisível então se vocês precisa reparar muito bem pra poder ver a emenda então é isso daí tem mais alguma coisa pra falar Daniel? é que é bastante coisa às vezes a gente acaba esquecendo mas se vocês prestarem atenção no vídeo, a técnica de execução é como eu mostrei pra vocês né? sair do nível da calçada dividir pra 3 degrais e aí depois aqui vai entrar a jardinagem ah sim pode falar Daniel a única coisa que eu ia falar é o que você falou do disforme da madeira embaixo porque às vezes as pessoas não se atentam muito mas pequeno ou não dá muito trabalho né? se a pessoa fazer um fechamento muito é lógico robusto vamos dizer assim sim muito resistente o que que você tem que fazer? você tem que fazer um escoramento que você tem certeza que vai aguentar o concreto mas tem que imaginar que essas madeiras você vai ter que tirar elas não vão ficar no lugar então aí o que você tem que fazer? você tem que pensar assim bom se vai tirar vamos pregar o mínimo possível deixar as escoras afundar elas o mínimo possível porque senão depois você vai ter trabalho pra poder estar tirando e tem outra coisa também pra ela ficar ela ficou com 1,20 por 1,20 você tem que na hora que for fazer a confecção da caixaria você tira 2 cm em toda a circunferência então ela tem que ficar com 1,18 por 1,18 menos 2 pra depois quando virar o porcelanato aqui na lateral ela vai aumentar mais 2 cm e vai ficar 1,20 por 1,20 vocês viram também que os furos eu fiz com uma ferramenta também que a gente ganhou da Europa então a gente conseguiu fazer os furos perfeitos mas lógico você pode também estar realizando esses furos com a maquita da maneira convencional como a maioria dos pedreiros que trabalham com acabamento acostumam a fazer tá? então é isso daí agradeço você que está vendo esse vídeo até o fim não sei se o Daniel tem mais alguma coisa pra falar tá beleza Daniel? fique ligado no canal Truque de Mestre que logo mais vai ter um vídeo fim de obra pra vocês falta a gente gravar a parte de fora da casa e a gente vai subir no Youtube pra vocês verem como é que ficou a obra terminada beleza? Deus que abençoe a todos esperamos vocês no próximo vídeo vídeo Tchau.